Gente, o carnaval está chegando, né? Mas quem não pretende cair na folia tem outras opções, viu? Aqui em Três Lagoas, igrejas evangélicas e católicas estão com programações especiais para os dias de carnaval. A reportagem é da Beatriz Benedetti. Enquanto alguns participam dos famosos bloquinhos de rua no carnaval, há aqueles que também buscam os retiros espirituais ou eventos realizados pelas igrejas cristãs. Muitos jovens, adultos e até crianças optam pela calmaria e um momento mais íntimo com Deus. E é pensando nesse público que igrejas evangélicas e católicas promovem programações especiais e diferentes para os fiéis nessa época. Pregações, shows, louvores, meditação, missas e cultos. A Igreja Evangélica El Shaddai, por exemplo, já prepara uma conferência com convidados nacionais com o objetivo de atrair jovens e adultos que querem fortalecer a fé. O pastor Fabrício Floriano explica que é um momento muito importante. Nós teremos essa programação encerrando os 21 dias de oração e jejum que nós estamos tendo na igreja, a mesa, e essa programação vem culminar no encerramento com a conferência Avivados, com preletores de renome nacional e bandas também. O objetivo dessa programação é avivar o povo de Deus. É o povo que está precisando de tanto renovo espiritual, depois de tudo que passamos, pandemia e situações difíceis que as pessoas passam, esse evento vem para renovar, para dar um novo ânimo, para encararmos o ano. A conferência, que leva o nome Avivados, contará com o palestrante Fábio Coelho e bandas de louvor e adoração de São Paulo, nos dias 20 e 21 de fevereiro. O pastor destaca também qual a maior dificuldade que a igreja enfrenta durante essa época de carnaval. Para os jovens, falando especificamente, jovens é um pouco, às vezes, imaturo, inconstante, tem muita força, mas às vezes, nessa época de carnaval, eles são levados para, talvez, por convites, para beber, para fazer alguma outra coisa que não é aquilo que eles, usualmente, habitualmente, eles têm praticado. Então, são muitas ofertas que o mundo oferece, esse mundo de ilusão, vícios, bebidas. Então, esse é o maior desafio, mantê-los aqui, mas somente através da presença de Deus, eles podem ficar firmes. As igrejas, geralmente, fazem uma programação especial durante o carnaval. Algumas realizam retiro, outras fazem congresso dentro da igreja, mas a programação é sempre especial e divertida. Com orações, é claro, mas também com brincadeiras para atrair os fiéis. Com o intuito de aproximar os jovens do cuidado e do amor de Deus, a paróquia Santa Luzia está oferecendo um retiro para adolescentes a partir de 13 anos. Nessa experiência, eles não terão contato com o celular e nem com o mundo externo. A ideia é realmente aprofundar os conhecimentos dos ensinamentos de Deus. Bruna Maria é uma das organizadoras do retiro e explica como irá funcionar esse encontro. Bom, a programação nós vamos iniciar no sábado de manhã, às 8 horas da manhã, e ali nós vamos acolher os jovens. É um pouco surpresa, porque é uma primeira experiência, então são jovens novos, nós tivemos outras edições, mas como essa é uma edição para a primeira experiência, então são pessoas que não participaram anteriormente, então é uma surpresa também. Mas ali nós vamos ter uma série de pregações, momentos para se divertir também, momentos de gincana. E há muita espiritualidade também dentro do retiro durante os dois dias, dos dias 18 e 19. A organizadora ainda destaca qual o objetivo dessa primeira experiência. Bom, essa primeira experiência, ela tem como objetivo para que eles tenham essa primeira experiência, para que depois eles possam ser inseridos dentro da comunidade, seja lá qual for, que seja da região onde eles moram de maior proximidade, para que eles sejam inseridos dentro da Santa Missa, uma catequese, por exemplo, para que ali a gente consiga pastorear esses jovens de mais perto. A igreja oferece vagas para os jovens que querem participar do retiro. Basta acessar o Instagram, Grupo de Oração Jovens de Fogo e fazer a inscrição.